Ela fica gravando, não consigo prestar atenção. Depois do seu arco, a cabeça está luta assim, tudo. A o que? Endureceu. Endureceu, eu ia falar isso agora. Depois do arco, a cabeça está soltinha. Ainda está. Dois. Dura as pernas. Vai soltinho. Ae, agora ficou bom. Agora sim. Depois do seu acusado, você foi lá. Só no finalzinho que ficou duro. Só um pouquinho mais solta agora. Você foi suave, você vai lá. Pois é, aqui. Olha aí. Cruza, olha aí. Solta, solta. Ae. Não. Solta.